Sem compromisso, você nunca vai começar. E saiba, sem consistência, nunca chegamos a lugar algum. Isso não é fácil. Não é fácil. Todos temos sonhos, mas sonhos sem metas? Não sei nem se posso chamar de sonhos, mas se tem algum sonho e não tem meta alguma, com certeza só vão colher desilusões. Vocês precisam ter metas. Metas de vida, metas anuais, metas diárias, metas semanais, minuto a minuto. Vou dizer de novo, sonhos sem metas são apenas sonhos. É o mesmo que dizer desilusões. As metas são o caminho para alcançar os sonhos. E só vamos alcançá-los se tivermos disciplina e consistência. Entenderam? Entre as metas e as realizações estão a disciplina e a consistência. Então tenha sonhos, mas com objetivos. Objetivos para a vida, objetivos para o ano, objetivos para o mês, para o dia. Eu tento estabelecer um objetivo para todos os dias. E às vezes, simplesmente não xingar alguém. Objetivos simples, mas tenha objetivos. Você deve aplicar disciplina em tudo o que você faz. E consistência todos os dias. Não apenas na quinta e pular alguns dias. Você tem que trabalhar nisso. Todos os dias você tem um plano. Você já ouviu o ditado, que não planejamos falhar, mas falhamos em planejar. Trabalho duro funciona. Trabalho duro é o que as pessoas bem-sucedidas fazem. O desejo bom e agradável que Deus tem para você, ele já está pronto. Mas para tomar posse, você tem que reivindicar. Tem que clamar. Cada um tem que ser o que quiser ser. Então, continue crescendo e aprendendo. E continue trabalhando, se esforçando e nunca desista. Caia sete vezes, mas levante oito. E lembre-se de que só porque você está fazendo muito mais, não significa que você está concretizando muito mais. Não confunda movimento Com progresso Minha mãe me disse, você pode correr o tempo todo e não chegar a lugar algum. Por isso, continue lutando, continue tendo objetivos e persiga o progresso. Se tudo o que você quiser for bom, você pode ter. Por isso, reivindique isso. Trabalhe duro para conquistá-lo. Quando você conseguir, olhe para trás. Ajude outra pessoa. Cada uma. Ensine alguém. Não almeje enriquecer apenas e ganhar a vida. Só isso não basta. Mas, almeje fazer a diferença. A coisa mais egoísta que você pode fazer neste mundo, ajudar outra pessoa. Por que isso é egoísta? Porque a satisfação que eu tenho, o bem-estar que eu tenho, ao ajudar os outros, nada melhor que isso. Entendam? Nada melhor que isso. nem joias, nem a casa grande que eu tenha, nem carros, mas a alegria. Aí está a alegria. Em ajudar os outros. Daí vem o sucesso. todos temos esse dom único. Todos. Podemos sair, tocar as pessoas, impactá-las, entendam esse presente, apreciem esse presente, protejam esse presente, use esse dom, preserve esse dom. Vocês têm. Ah, como vocês têm. Escutem, vocês nunca vão ver alguém que morreu, levando a sua mudança. Vou falar de novo, você não leva os seus bens? Quando você morre, eu fui agraciado com centenas e milhares de dólares, em toda a minha vida, e não vou poder levar nada comigo. E muito menos vocês. Então, não é o quanto você tem, e sim o que você faz, com o que você tem. E todos aqui temos dons diferentes. Alguns são prósperos, outros têm paciência, outros têm o dom de influenciar pessoas. Mas todos temos um. Use, compartilhe. Isso é o que conta. Comece a refletir em tudo que você já tem, e agradeça a Deus por isso. Essa é a chave para termos um dia de sucesso, entende? Esse é o princípio. Para termos um bom dia, certo? E a todos vocês foi dado esse presente. Eu oro para que todos vocês coloquem seus sapatos debaixo da cama esta noite. Isso para que fiquem de joelhos de manhã. Para encontrá-los. E quando você estiver ali, agradeça a Deus pela graça. Diga obrigado pela misericórdia, obrigado pelo conhecimento, obrigado pela sabedoria, obrigado pelos meus pais, obrigado pelo amor, obrigado pela vontade, obrigado pela humildade, obrigado pela paz, obrigado pela prosperidade. Diga obrigado antecipadamente, por aquilo que já é seu. Obrigado por assistir. 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 Amém.